Tem uma sistematização e eles trazem os exemplos de vida. Exatamente. Que humaniza essa coisa da comunicação que se tem. E acho que aí entram os valores mesmo de como se pode movimentar uma comunidade olhando essa comunicação não só restrita aos grandes meios de comunicação. Que o cidadão comum é um ser capaz de produzir a sua própria comunicação. Essa é a grande discussão, da gente poder olhar e movimentar essa comunidade com essa característica, entende? Então, na medida em que eles se aproximam de um instrumento que seja o gravador, que não é um bicho de sete cabeças, na verdade. E nem essa linguagem é tão complicada. E nem essa linguagem é tão complicada. Logicamente que o papel do jornalista é muito importante no processo da comunicação comunitária na medida em que ele, tendo consciência da realidade social e local, ele pode estimular esse tipo de andamento com os cidadãos. E o cidadão pode se apropriar dessas ideias e dessas tendências e realizar um processo de construção melhor para a sua vida. Então, é esse o nosso fazer nesse projeto. Claro. E assim, até ontem a gente estava aqui com um defensor público e falando que muitas pessoas, inclusive aqui numa cidade grande como Porto Alegre, não conhecem muito bem seus direitos. E seus direitos básicos ali, que tem tanto um trabalho que a defensoria está fazendo. E eu acredito que vocês também, ao mover isso na figura de jornalista, abrem muitos canais para outras questões de cidadania. Sim, é um pouco o que a Cristiane... A Cristiane... No primeiro momento. Nós, na verdade, atuamos com uma equipe reduzida lá no local, que são quatro pessoas. Eu e a Cristiane trabalhamos lá... Vamos só explicar que a Cristiane Osterman apareceu duas vezes ali e ela já foi, inclusive, aqui, apresentadora aqui do Cidadania. Ela já ocupou... Está aí ela, está aparecendo ela aí. Ela foi, primeiro, ali na corte, depois a Cris Osterman também apresentou aqui o Cidadania numa outra fase. Exatamente. Então, com ela a gente interage e o nosso suporte, a Juliana e uma outra pessoa da produção, eventualmente a Luciana ou a Natália, nos dão o suporte da infraestrutura. Mas, na verdade, o que a gente procura é estabelecer esse vínculo naquele momento de que as pessoas estão ali interagindo, trazendo a sua realidade e a sua perspectiva de contar a sua história. Esse é o tal do protagonismo cidadão, né? De como é que a gente se coloca diante da vida para realizar determinadas tarefas. As pessoas foram para lugares, são 12 estados, mais de duas dezenas de cidades, de municípios, mas e quanto muda, assim, a cultura, às vezes, até o falácio do lugar. Exatamente. É muito especial, é muito diferente. Cada lugar, assim, é muito... a gente não sabe como vai ser essa troca, né? E ao final de cada evento, assim, eu especialmente, particularmente falando, é muito encantador o retorno, o carinho, as pessoas ficam muito empolgadas com a participação. E a gente vê que o Brasil é único, né? Pode mudar o sotaque, o jeito, enfim. Todo mundo passa pelas situações de dificuldade, mas também tem uma força enorme para conseguir passar por cima, dar a volta por cima, né? Na verdade. E está sendo muito gratificante. A gente já circulou por 10 cidades, né? A gente já andou em fevereiro, a gente começou em Araucária. Eu acompanhava um pouco da Viana de vocês no Facebook, daqui a pouco, olha, já calazando. Paraná também, né? Paraná, no Paraná, e Ibirité, Minas Gerais, São Paulo, foi Mauá, Caraguatatuba, São José dos Campos, depois Cabo de Santo Agostinho, Maceió. E o que esses trabalhadores têm em comum, então, é estarem próximos de... De ambientes, assim, a Petrobras tem incentivado bastante várias discussões nas suas relações comunitárias da Agenda 21, né? Mas não são necessariamente somente funcionários, são pessoas da comunidade. Não, não, são pessoas da comunidade que interagem com grupos organizados, né, locais e que atuam nesse entorno das refinarias e da empresa. E, normalmente, a gente trabalha as questões desses valores de cidadania centrados nas coisas do meio ambiente, centrado nessa visão da melhoria da qualidade. Quais são os nossos deveres e quais são as nossas obrigações e os nossos direitos, por exemplo, né? De trabalhar e morar numa comunidade e valorizar essas coisas, né? Menina, só um pouquinho, pausa só um pouquinho do nosso assunto. Agora que nós vamos falar de sabe o quê? Literatura. Literatura do Rio Grande do Sul, Mariana Baile. Isso está muito variando para... Também teus comentários estão sendo ampliados. Pois é, muito boa noite, Helena. Tudo bem? É importante a gente trazer um pouco da questão da cultura do Rio Grande do Sul, através da literatura, né? Que bacana. E tudo bem, nossas convidadas? Tudo bem, boa noite. Então, hoje eu vou dar uma dica. O Instituto Gaúcho de Tradições e Folclore está com inscrições abertas para o concurso de poesias que vai acontecer dentro da Semana Farroupilha esse ano. E o principal objetivo desse concurso é reaproximar as pessoas da comunidade gaúcha do movimento tradicionalista. E além, é claro, de abrir uma oportunidade para novos talentos na área da literatura, da poesia. Pessoas aí que gostam de escrever e possam mostrar o seu talento dentro desse concurso de poesias. E a temática geral é o tema Eu Sou do Sul. É um tema bastante amplo, mas que abre espaço para a gente poder escrever sobre diversos aspectos da cultura gaúcha. Desde a questão histórica, passando aí pelo relevo, a geografia do Estado, até aspectos comportamentais como os nossos costumes, as tradições, símbolos do Rio Grande do Sul, as crenças, as lendas aqui do Estado. Tudo isso vai poder ser abordado nas poesias que os participantes vão inscrever nesse concurso. Então, pessoas de qualquer parte do Brasil podem se inscrever, desde que respeitando a temática aí do tradicionalismo, do movimento nativista aqui do Estado, são poesias com até 80 versos. E, enfim, as inscrições vão até agora, dia 7 de junho. Ainda dá tempo de se inscrever. E o edital, todos os detalhes estão no site do IGTF. É o www.igtf.rs.gov.br. Então, ali você pega todos os detalhes. Tá certo. Mas não é só literatura hoje, né? Vamos falar também de educação, Lena. Educação, Mari. Exato. Aqui na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, estão abertas inscrições para o ingresso extravestibular. Pessoas aí que já são formadas podem se inscrever para tentar novas vagas no ingresso de diplomados. E também alunos que já estão em algum curso da Universidade Federal e que não estejam satisfeitos com o curso, podem tentar transferência interna para outra graduação. As inscrições vão até a próxima sexta-feira e o processo seletivo, ele varia conforme o curso que você desejar. Ou seja, alguns cursos têm uma prova, outros têm análise de currículo, entrevista. Então, varia conforme a graduação que você está tentando a vaga. Entra ali no site da URGS, www.urgs.br.prograde e lá você tem todos os detalhes. E é importante depois também entrar em contato diretamente com a secretaria de cada curso e pegar todas as informações aí sobre as vagas que estão disponíveis. Mas está aí uma boa oportunidade. Para quem já é formado e quer voltar a estudar, pode tentar o ingresso de diplomados. É uma boa chance, Helena. Pois é, né? Quem quer voltar a estudar, quem quer voltar para o meio universitário, quem quer escrever poesia. Bem bacana as tuas dicas hoje, Helena. Com certeza, Helena. Como sempre, né? Até amanhã. Obrigada, até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.